Música 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 Eu sou a Moix, eu sou a Moura e sou o Moura e como um 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 Moura. Eu quero perguntar antes de continuar em inglês. Eu quero perguntar se vocês preferiam me falar inglês ou armo? Minha armo é lebanês, então, por favor, levantem sua mão se preferir inglês. Armo! 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 Aí você ver, ó. Armo! 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 Obrigado para todos vocês. É o primeiro vez que eu veste em Tunes. Eu senti na pra trás do tempo. Mas achei que précionamos um pouco mais até o ano, mas todos os tempos. Perconheiros. 15 milhões de upgradadores. Mas cacadal no Bitcoin. Será que o Bitcoin não é apenas um prédio em relação ao mercado? O que é o que é o que é o que é? você já pode fazer uma apresentação para consertar todas as linguagens na mína, na Europa ou na Latam na qualquer local estrangeira financeira vai ter uma divulgação, assim queточar para poderá-se na minha venda a chamar o YouTube para organizar o governo por exemplo, os primeiros que você pode ter mais dicas as operações financeiras o 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